Nós temos 183 países membros das Nações Unidas, falaremos com todos esses países. Alguns deles já sabemos que não vão votar por nós, outros não sabemos, mas em relação a todos temos disponibilidade de diálogo. Essa atitude de capacidade de falar para os quatro quadrantes do mundo, de falar para países próximos e longínquos, é algo que todos reconhecem a Portugal e é desde logo uma carta de trunfo. Por outro lado, a própria campanha é uma oportunidade de compreender dinâmicas em partes do mundo que são menos frequentes ao olhar da nossa política externa, o Pacífico, as dinâmicas muito complicadas relacionadas com a subida do nível dos mares, que é uma questão existencial para alguns países no Pacífico, é uma questão também dominante para países das Caraíbas. Portugal tem vindo a demonstrar liderança em matéria de oceanos e o nexo oceanos-clima, que é da maior relevância para esses países. Portanto, a nossa abordagem é uma nossa abordagem em todas as direções, com respeito por todos os países que se encontram presentes nas Nações Unidas, países de quem somos próximos e países de quem não somos próximos. Temos também um grupo de aliados com quem contamos muito, que foram vitais para o sucesso de Portugal em anteriores campanhas para o Conselho de Segurança, que é o grupo da CPLP, que é um grupo com presença em vários continentes e com membros que são muito respeitados nas suas partes do mundo e que têm capacidade e a vontade de explicar as vantagens de votar em Portugal nas suas respectivas regiões. Portanto, é uma campanha multifacetada, é uma campanha entusiasmante, é uma campanha que nos tem dado também, tem sido muito positiva porque temos sido muito encorajados por países com quem trabalhamos muito e por países com quem temos pouco contato e é uma campanha que nos dá muito otimismo para os próximos anos. Estou confiante que é possível. Temos dois candidatos rivais que respeitamos, mas com toda a sinceridade creio que temos argumentos muito fortes para voltarmos a estar presente no Conselho de Segurança.